Nesse canal aqui, esse canal ele gera em torno de 296 mil dólares por mês E ele tem uma média de views de 2 milhões e 600 mil visualizações por vídeo Isso gera em torno de 10 mil dólares por vídeo Esse outro canal aqui, que é do mesmo segmento, ele tá ganhando em torno de 112 mil dólares por mês E esse daqui, ele tem mais ou menos 1 milhão de visualizações por vídeo Isso gera em torno de 4 mil dólares por vídeo E tudo isso sem precisar aparecer, sem precisar mostrar cara, sem precisar criar roteiro Esses são chamados canais Dark E nesse vídeo, eu vou ensinar pra você, passo a passo, como criar um canal Dark Pra você conseguir faturar algumas centenas de dólares aí por mês Então, se você quer aprender, continue me acompanhando nesse vídeo E antes de tudo, eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal E acionar o sininho das notificações Só assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante Ele vai entregar esse conteúdo pra mais pessoas E também você vai receber em primeira mão esses conteúdos Aqui eu falo sobre empreendedorismo, dropshipping, marketing digital, marketing de afiliados Na realidade, todas as formas de você conseguir ganhar uma grana na internet Beleza? E se você tiver alguma dúvida também em relação ao conteúdo que eu vou passar aqui Comenta aqui embaixo que eu vou responder a todos os comentários Beleza? Então, bora lá Bom, então vamos começar Primeira coisa que você tem que entender é o algoritmo do YouTube Não adianta você ficar postando vídeos de cachorro Depois, logo em seguida, você postar vídeo de meditação Depois, você postar vídeo de ganhar dinheiro na internet Não faz sentido Então, a primeira coisa que você tem que entender É que você precisa escolher um nicho específico Pra atingir um público específico no YouTube O algoritmo entende, depois de um tempo De que aquele é o seu público E se você ficar pulando de galho em galho Ele não vai conseguir entender E assim seu canal não vai crescer, entendeu? Então tá, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês É que esse tipo de canal, ele viraliza demais Porque as pessoas sempre buscam aí músicas e vídeos Pra poder relaxar e fazer meditação Ou pra dormir, barulho de chuva, esse tipo de coisa Então esses canais, eles tendem a viralizar demais Então se você entrar aqui no YouTube e digitar Relaxing Music Vocês podem perceber que, ó Aparecem diversos vídeos aqui relacionados a esse tema Então, por exemplo, aqui, ó Música para relaxar, ó Meditação, ambiente Então esse vídeo aqui, por exemplo Ele recebeu 30 milhões de visualizações Esse vídeo aqui recebeu 3 milhões 277 milhões de visualizações São milhares de pessoas assistindo o seu canal Isso vai gerar uma receita absurda pra você Então, ó Continuando aqui Vocês podem ver Que esses canais, eles viralizam demais E viralizam muito bem E se você não sabe como que monetiza um canal desse Como que você ganha dinheiro com isso É através do AdSense E o que é AdSense? São anunciantes que colocam rios de dinheiro Pra anunciar os seus produtos dentro da plataforma E possivelmente vai aparecer um anúncio no seu canal Onde você vai conseguir dividir essa receita junto com o YouTube Então o YouTube normalmente vai pagar em torno aí de 55% dessa receita Vai pra você e vai ficar com 45% Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu canal, por exemplo O meu canal, ele recebeu aí em torno de 16.574 reais Nos últimos 365 dias E eu não posto muito vídeo aqui no meu canal E todo mundo sabe também Que a minha receita não é proveniente somente do meu canal Esse aqui é mais uma renda passiva que eu tenho Além de outras diversas fontes de renda que eu criei Através de dropshipping, através de marketing de afiliados Como vocês já sabem Como eu já ensinei aqui no meu canal Se você me acompanha Ok? Então esse tipo de canal, como eu falei, ele viraliza demais E é o seguinte Se a gente, por exemplo, entrar em um canal aqui Vamos colocar esse aqui Ele tem 7 milhões de inscritos Então, se eu pegar esse canal E vou colocar aqui no Social Blade Você pode ver que a média desse canal de ganhos É de 296 mil dólares por mês Está entre 18.500 a 296 mil dólares por mês Então esse é o valor mínimo que eu nem considero aqui De quanto ganha esse canal por mês E aqui a média, a estimativa de ganhos anuais É de 3,6 milhões de dólares por mês E aqui você pode perceber que a quantidade de views Que esse canal recebe é insana São muitas pessoas Você pode ver que aqui, ó Ele recebe uma média de 2.500 visualizações Por dia Que isso gera ganhos estimados aí De 646 a 10.000 dólares por vídeo Bom, agora a gente vai entender Como funciona esse tipo de vídeo Se eu colocar aqui o Play Vocês podem ver que tem somente uma música de fundo E tem algumas imagens aparecendo Então você pode ver que aqui não tem câmera Não tem uma pessoa falando É simplesmente um vídeo e uma música Então, olha só Se eu colocar mais pra frente Continua a música e continua o vídeo Entendeu? Então é muito simples criar esse tipo de conteúdo E normalmente ele é feito Pra pessoas que querem dormir ouvindo música E isso é bom por conta de duas coisas A primeira coisa é que como o vídeo é de longa duração As pessoas acabam dormindo e deixando o vídeo rodando Isso aumenta a taxa de retenção do seu vídeo Que o algoritmo quando entende Que essa taxa de retenção do vídeo é alta Ele começa a indicar o vídeo pra mais pessoas Então, por isso esses vídeos viralizam tão bem E tão rápido, entendeu? E simplesmente colocando um vídeo aleatório Que eu vou ensinar logo mais como faz E também colocando uma música E se a gente for aqui na descrição Vocês podem ver que eles colocaram a minutagem De quando começa cada música E aqui embaixo também Vocês podem ver que eles usaram vídeos do Shutterstock Bom, então como eles conseguem esses vídeos E como eles conseguem essas músicas Com direito de reutilização Sem dar nenhum problema com o YouTube Bom, a primeira coisa que eu vi aqui É que eles usam o Shutterstock O Shutterstock é um banco de imagens e vídeos Só que esse site é pago, entendeu? Então, pra gente solucionar isso A melhor forma é a gente entrar no Pexels O Pexels é bem parecido com o Shutterstock Mas aqui você consegue encontrar vídeos e imagens gratuitas Pra você usar no seu projeto Então, por exemplo, se a gente digitar aqui Naturi Sempre digite o nome em inglês Porque vão aparecer mais opções do que digitar em português Então, se a gente escrever Naturi aqui A gente dá um Enter E vocês podem ver que aparecem diversas imagens de vídeos gratuitos Pra você usar no seu projeto Então, eu vou clicar nesse vídeo aqui Pra vocês entenderem como funciona Bom, você pode ver que esse é um vídeo muito bonito Um vídeo totalmente profissional E ele é marcado pra reutilização Então, você pode usar no seu projeto o mesmo vídeo Diversas vezes ele rodando Por pelo menos uma hora Ele termina, você coloca de novo Termina, você coloca de novo E assim, você vai poder fazer um vídeo de longa duração E outra coisa bem importante Se a gente clicar aqui em informações Vocês podem ver Não é necessária a atribuição Então, não precisa necessariamente Você mencionar o autor do vídeo Quando você for subir ele no YouTube Então, ele é marcado pra reutilização Você pode usar ele pro seu projeto Da forma que você quiser Entendeu? Então, se a gente clicar aqui mais Sobre a licença Ó, todas as fotos e vídeos do Pexels São gratuitas E aqui a atribuição não é necessária Dar crédito ao fotógrafo ao Pexels Não é necessário Mas, sempre apreciado Então, se a gente for utilizar um vídeo De um outro autor No nosso canal do YouTube Eu acho válido a gente colocar o crédito Porque ele praticamente deu esse vídeo pra gente Então, não custa nada colocar o crédito pro autor E aqui, você vai entrar no fórum do YouTube E você pode perceber Que é totalmente monetizável Um canal sobre esse tema Então, aqui, por exemplo As licenças do Creative Commons São uma forma padrão Usada pelos criadores de conteúdo Para autorizar que terceiros usem a obra deles Então, é totalmente legal Usar esse tipo de vídeo no seu canal Entendeu? E, inclusive, o seu canal Ele é monetizável Porque ele tá dentro das normas do YouTube E, beleza Agora a gente descobriu Como que a gente consegue esses vídeos Chegou a etapa de agora Descobrir como a gente consegue as músicas Então, é simples A gente pode entrar aqui Vou entrar aqui no meu canal do YouTube E, se a gente rolar aqui embaixo Você pode perceber Que existe uma biblioteca de áudios gratuitos do YouTube Então, por exemplo Aqui você pode colocar um filtro O filtro a gente pode fazer o seguinte A gente pode filtrar por gênero Por clima Por nome do artista Duração Meu, da forma que você quiser Então, como a gente tá colocando Uma música de relaxamento Seria interessante colocar o quê? Músicas pra relaxar Então, vamos aqui em gênero E que tipo de música se encaixa melhor aqui? Ambiente Então, vamos aplicar Aqui na biblioteca de músicas do YouTube Existem diversas músicas Que dá pra você reutilizar Então, aqui é simples É só você fazer o download dessa música E depois juntar o vídeo com a música Em um editor de vídeo Então, agora que eu mostrei pra vocês Como funciona a reutilização desse conteúdo Chegou a hora da gente partir pra prática A gente vai criar o nosso canal do YouTube E logo em seguida A gente vai editar o vídeo Pra gente subir no nosso canal E depois eu vou dar algumas dicas De como performar o seu vídeo Pra colocar ele nos topos de busca do YouTube Beleza? Então, vamos partir pra prática agora Bom, se você já chegou até aqui Significa que você tá gostando do conteúdo E nada melhor do que retribuir com um like nesse vídeo E se inscreva no meu canal Pra assim eu mostrar esse conteúdo Pra milhares de pessoas E outra coisa também Eu vou deixar o link aqui na descrição De um curso completo do Peter Jordan de YouTube Então, o curso dele se chama Viver de YouTube Lá ele ensina passo a passo Como que você pode criar canais Tanto Dark Quanto canais que você pode aparecer Que viralizam muito rápido E ele é uma personalidade muito importante Aqui no YouTube Ele criou o canal Em Nerd Que tem milhões e milhões de inscritos E também ele é dono do canal Nerds e Negócios E outros diversos canais Dark Onde ele não aparece Então, o cara é muito bom de YouTube Então, se você quiser saber exatamente Como criar canais do YouTube Que viralizam Eu vou deixar o link aqui na descrição Do curso completo de YouTube Fechou? Bom, agora que a gente já entendeu Que esse tipo de vídeo Tem um ótimo resultado E viraliza Chegou a hora da gente partir pra prática E agora a gente vai começar A criar o nosso canal E se você já tem uma conta no Google Vai ser muito mais simples É só você entrar no site do YouTube E depois você vai clicar aqui nesse ícone E vai criar o seu canal Se você não tiver uma conta no Google É bem simples de criar Eu não vou ensinar aqui a criar um e-mail Porque é muito fácil, entendeu? Mas depois que você fizer isso É só você clicar em criar um canal Bom, agora chegou a hora da gente criar um nome Pro nosso canal E o nome, ele tem que ser relacionado Ao nicho que a gente escolheu Porque é assim que as pessoas começarem A pesquisar sobre o nosso vídeo A probabilidade do nosso canal aparecer É muito maior Estando com um nome relacionado ao nosso nicho E a melhor forma de a gente descobrir O melhor nome pro nosso canal É entrando no próprio YouTube Então a gente vai aqui E vamos clicar em filtros E vamos colocar canal Você pode ver que eu já tinha pesquisado aqui Sobre Relax Music Então aqui são os canais Que estão relacionados a essa palavra-chave Então você pode ver Que tem muitos canais aqui Que tem muitas visualizações Então por isso a gente tem que criar Um canal com esse tipo específico de nome Então voltando aqui A criação do nome do nosso canal A gente pode colocar por exemplo Músicas lindas para relaxar Então músicas para relaxar dormindo Músicas para relaxar enquanto estiver estudando Esses são os termos de pesquisa Que as pessoas fazem no YouTube Então você colocando esse tipo de nome A probabilidade de encontrarem o seu canal É muito grande Então a viralização pode acontecer muito mais rápido Então vai ficar esse nome E vamos criar o nosso canal Ok Então aqui já criamos o nosso canal Ficou Músicas Lindas para Relaxar Beleza? Tudo certo Agora a gente precisa colocar Um ícone aqui Uma imagem bem legal E criar uma capa bem interessante Para isso a gente precisa acessar o Canva Depois a gente vai configurar As palavras-chave do nosso canal Beleza? Então para a gente colocar o ícone aqui A gente vai acessar o site do Canva E vamos clicar aqui E vamos escrever Ícone para YouTube Ícone para YouTube Beleza? Agora a gente pode escolher um ícone aqui Para a gente colocar no nosso canal Então vamos clicar em criar um design E aqui a gente pode escrever meditar Ó, esse ícone é bem interessante Esse aqui é bem interessante A gente pode colocar uma flor aqui dentro Então vamos usar esse ícone aqui Beleza? Aqui a gente pode colocar uma outra informação Então vamos clicar em elementos E vamos escrever meditar Ó, aqui aparecem algumas imagens já Ó, essa imagem é interessante Ó, esse aqui é interessante Então eu posso deixar esse ícone aqui Ó, vamos aumentar um pouco E aqui E vamos colocar em branco Ok, por enquanto vai ficar Esse ícone, né? A gente depois pode mudar isso aqui Não tem problema nenhum Ok? E vamos baixar esse ícone Beleza? Vamos voltar aqui no nosso canal E vamos colocar a nossa imagem Ok, pronto Beleza? Tá aqui o nosso ícone Chegou a hora da gente criar a nossa capa A gente vai voltar aqui No nosso canva Vamos voltar E vamos procurar aqui Banner para YouTube Arte do canal do YouTube Aqui Beleza? Aqui tem diversos templates Que dá para a gente usar Para o nosso canal Ok? Eu não vou me aprofundar nisso Eu vou colocar aqui Meditar Então aqui eu vou escrever O nome do nosso canal Músicas para relaxar Certo? E aqui a gente vai colocar O nosso ícone E agora vamos baixar O nosso banner Ok? Baixando o nosso banner aqui Agora vamos colocar No nosso canal Vamos enviar Beleza? Nosso canal já está pronto Músicas lindas para relaxar Músicas lindas para relaxar Ok? Aqui está o nosso ícone Depois dá para dar uma melhorada nisso É só mesmo para vocês entenderem o conceito Ok? E agora a gente precisa personalizar o nosso canal Para que ele seja encontrado mais fácil Então para isso a gente precisa colocar As palavras-chave relacionadas ao nosso canal Ok? Então vamos aqui em configurações Vamos em canal O país a gente vai colocar Brasil E as nossas palavras-chave Como que a gente vai encontrar As melhores palavras-chave para o nosso canal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte No Google Planner Keyword Então aqui a gente consegue identificar O volume de palavras-chave Que as pessoas estão procurando Entendeu? Então aqui, por exemplo A gente pode Relaxamento Acalmar a mente Relaxar Música relaxante Relaxamento Acalmar a mente Música para relaxar Músicas relaxantes Então todas essas palavras-chave A gente pode usar no nosso canal Então a gente pode copiar Essas palavras-chave E jogar aqui no nosso canal Bom, então outra dica Também bem importante Você pode entrar nos canais Que estão lá no YouTube E verificar quais são as palavras-chave Que eles estão usando Então, por exemplo Você entra aqui A gente já colocou Música para relaxar Vai em filtros E vamos em vídeo Então vamos entrar Nesse primeiro vídeo Aqui por exemplo Aqui embaixo A gente consegue identificar Quais são as tags Que o canal está usando Então, por exemplo As tags que esse canal usa São Então você pode copiar Essas tags E você também pode jogar Lá no seu canal Ok, aqui a gente já conseguiu Colocar as nossas palavras-chave E aí tem os padrões de envio Isso aqui a gente vai fazer Depois, né? A gente pode deixar Uma descrição aqui Onde poderá aparecer Em todos os vídeos Sem a gente precisar Criar uma descrição do zero Mas a princípio É isso aqui Está tudo certo Vamos aqui em comunidade Está tudo certo E vamos salvar Beleza? Vamos acessar o nosso canal Nosso canal já está criado Agora precisamos Colocar um vídeo E como que a gente Vai fazer esse vídeo? Através de um editor de vídeos A gente vai pegar O vídeo que a gente baixou Lá naquele site gratuito Que é o Pexels, né? E depois a gente vai colocar Também a nossa música Vamos juntar tudo E colocar no nosso canal Beleza? Então vamos para a próxima etapa Bom, agora que a gente Já criou o nosso canal no YouTube Chegou a hora da gente Criar o nosso primeiro vídeo A gente precisa editar esse vídeo E depois subir Lá para o canal do YouTube A primeira coisa que a gente vai fazer É entrar aqui no site da Pexels E vamos escolher Os melhores vídeos Aqui para baixar Entendeu? Eu já tenho uma pasta aqui Que eu já baixei esses vídeos Mas se você ainda não sabe Como que funciona É bem simples, né? Você vai clicar na imagem aqui E você pode clicar aqui Nesse botão verde De baixar E vai baixar automaticamente Lembre-se que seria legal Você mencionar O autor do vídeo Lá na descrição Do seu canal Então A gente tem que saber Aqui ó Que essa é a autora do vídeo Então Para isso Você vai ter que pegar Depois o nome dela E colocar lá na descrição Aqui também Eu baixei cinco faixas De músicas diferentes E como que eu peguei Essas músicas? Eu entrei aqui na biblioteca De músicas do próprio YouTube E baixei gratuitamente Com direito de reutilização Então É totalmente legal Usar essas músicas Da biblioteca aqui do YouTube Então A primeira forma de pesquisa Que eu usei Foi essa aqui Eu cliquei nesses três pontinhos E cliquei em clima Aqui em clima Eu coloquei o filtro calmo E depois coloquei aplicar Ok Aqui Aparecem diversas músicas Relacionadas a esse tipo de tema Então Vamos colocar essa daqui Por exemplo Ó Tá vendo? Aqui é uma música Bem calma Bem ambiente Que dá pra meditar Então é uma música Bem tranquila Ok? E depois disso É só você baixar essa música É bem simples Você clica aqui Em fazer download E aqui eu escolhi As melhores faixas Pra colocar no meu vídeo Vai ficar bem legal Bom Agora A primeira coisa que eu vou fazer É usar o meu editor de vídeo Eu uso o Wondershare Filmora Só que você pode usar Qualquer tipo de editor Que você quiser Então eu já tô com o meu editor Aqui aberto E agora eu vou importar Os meus conteúdos Então vamos Colocar todos os conteúdos No mesmo local aqui E aqui Eu vou jogar Primeiro os vídeos Pro meu vídeo aqui Então eu vou jogar Todos os vídeos pra cá É bem simples Pessoal É muito simples mesmo Bom Bom Aqui eu já joguei meus vídeos E agora eu vou jogar As minhas músicas Ó Tá vendo Depois que acaba essa música Eu posso colocar essa Depois que acaba essa Eu vou colocar essa E depois essa E depois essa E mais essa daqui Aqui você pode fazer de diversas formas Ou você pode copiar e colar a mesma música várias vezes Ou você pode ir mudando de faixas De acordo com a continuidade do vídeo Entendeu? Então aqui não tem um critério específico Só que eu gosto muito de diversificar as músicas Então todos os estilos de música aqui são bem calmos Ok? E agora a gente vai ter que unificar os vídeos com essas músicas Então você pode perceber aqui Que alguns vídeos são muito pequenos Pra preencher todas as músicas Então como que a gente pode resolver isso? Ou a gente pode deixar o vídeo mais lento Clicando com o direito aqui E mudar a velocidade da duração do vídeo Ou a gente pode também copiar esse vídeo E ficar colando até preencher os espaços Então eu clico aqui em cima Vou copiar esse vídeo E aqui eu vou colar o vídeo Certo? Aqui eu vou fazer o processo novamente Clicar com o direito e colar Beleza! Aqui a gente já preencheu uma faixa de música Então eu posso puxar isso aqui Pra ela ficar alinhada com a faixa de música Que eu quero que fique Bom, mudou a música Eu posso mudar também o vídeo ambiente Então eu vou tirar esse vídeo aqui E vou jogar esse daqui Pra gente mudar junto com a faixa de música Então eu vou copiar E vou colar novamente Aqui eu posso jogar pra cima de novo Pronto! O vídeo tá pronto Ou você pode repetir as músicas Copiando e colando da forma que você quiser Ou você também pode fazer dessa forma que eu fiz Ok? Então aqui eu posso clicar com o direito E eu também posso excluir o nosso áudio Entendeu? Então o que eu posso fazer? Eu posso ir diminuindo aqui Porque aí os vídeos eles ficarão sem áudio E a gente só vai ficar com o áudio da música Então eu vou diminuindo todos aqui Isso é bem simples Esse vídeo aqui, por exemplo, não tem áudio Então não precisa Bom, depois que eu fiz isso Eu só vou exportar o vídeo E tá tudo pronto Então eu vou clicar aqui em exportar Vamos criar o vídeo E vamos exportar Agora eu vou pausar esse vídeo Pra ele não ficar muito chato E quando terminar de exportar Eu volto aqui Beleza? Bom, pessoal Nosso vídeo já tá pronto Já foi renderizado Tá tudo certo E vamos ver o resultado aqui Ó, é esse vídeo aqui Ele deu 9 minutos e 25 segundos Então vamos clicar nele Vou aumentar um pouquinho aqui E aqui tá a música Aí eu coloquei várias faixas Pra poder relaxar, entendeu? Então isso aqui é só um exemplo Lógico que você pode fazer um vídeo De uma hora, por exemplo Mas tá tudo certo Tá tudo tranquilo O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar um título Atraente pro nosso vídeo Então pra isso A gente precisa entender Como que esses canais Estão colocando esses títulos Então por exemplo Esse canal aqui Ele coloca o título Música para meditação relaxante Música para livre de estresse Música para calmante Então basicamente aqui Eles usam diversas palavras-chave Em um título só Pra poder atingir O máximo de pessoas possível Então outro lugar também Que dá pra gente escolher As melhores palavras-chave É aqui no próprio Google Planner Keyword Então aqui por exemplo Dá pra você usar no seu título Música para relaxamento Música relaxante para dormir Você pode ir de acordo Com o volume de palavras-chave Que é pesquisada no Google Então aqui ó Músicas para relaxar Essa é um tipo de palavra-chave Muito utilizada Então o título que a gente vai usar Aqui no nosso vídeo Eu vou renomear aqui ó Vai ser esse aqui ó Músicas para relaxar e dormir Aí aqui a gente pode também colocar Músicas para estudar E música para meditar Músicas para meditar Ok, esse vai ser o nosso título Bom, agora que a gente percebeu aqui Que o nosso título Ele é bem atraente As pessoas pesquisam Por isso é hora da gente subir O nosso vídeo Para o nosso canal no YouTube Então vamos entrar aqui no nosso canal E vamos clicar em criar Aqui vamos clicar em enviar vídeos Vamos selecionar o arquivo Aqui a gente vai entrar Na nossa pastinha aqui da música Aqui ó Tá aqui Músicas para relaxar Então vamos subir o nosso primeiro vídeo Bom pessoal Lembrando aqui que é o seguinte ó Dá para você criar uma descrição E deixar ela já disponível aqui Entendeu? Sem precisar você criar uma descrição Toda vez que você for subir um vídeo Então para fazer isso Você precisa Deixa eu fechar aqui Para fazer isso Você precisa entrar em configurações Você precisa entrar em padrões de envio E aqui você pode criar uma descrição padrão Entendeu? Então toda vez que você for subir um vídeo Você não precisa ficar criando A todo momento textos diferentes Entendeu? Então aqui também dá para você criar as tags padrão Aqui eu criei as tags mais relevantes Que eu pesquisei aqui Então aqui ó Por exemplo Música para dormir Música de ambiente de estudo Então todas essas tags serão usadas Em todos os vídeos Que eu for subir aqui no canal Ok? Então vamos fechar isso aqui E vamos subir aqui novamente o nosso vídeo Então selecionar arquivo E música para relaxar Ok? A princípio esse vai ser o nosso título Músicas para relaxar e dormir Músicas para meditação Ok? Depois a gente pode melhorar isso Só que aqui é o seguinte Quando você for criar um título Você precisa deixar esse título também na descrição Por quê? Porque isso torna o seu vídeo um pouco mais relevante Em buscas de palavra-chave Entendeu? Então é sempre muito importante Que você coloque o seu título na descrição também Ok? Então aqui embaixo eu já coloquei os compositores E as músicas também Depois eu vou colocar licença Depois eu vou colocar para seguir Eu não vou fazer isso agora Para não perder muito tempo Beleza? Então aqui a gente precisa criar uma miniatura Como que a gente vai criar essa miniatura? A gente pode voltar aqui no Pexels A gente pode clicar em natureza E pegar uma foto de natureza bem legal Então vamos pegar aqui Vamos abrir Beleza? Essa vai ser a miniatura do nosso vídeo Bem simples, né? Então vamos baixar aqui Vamos selecionar Não tem nenhuma playlist Então por enquanto a gente não vai criar nenhuma playlist Aqui a gente tem que colocar Não é conteúdo para crianças Aqui está as nossas tags Que eu já deixei aqui certinho E depois de fazer tudo isso Vamos para a próxima etapa Aqui sempre é importante você colocar a tela final Só que como você não tem nenhum vídeo Vai ser o primeiro vídeo Não é necessário colocar agora, ok? Vamos clicar em próximo Beleza? Nosso vídeo está tudo certo Não deu strike Não deu direitos autorais Está tudo certo aqui Vamos clicar em próximo E normalmente o que eu indico É você deixar o vídeo não listado Por pelo menos 30 minutos Até o YouTube entender Do que significa o seu conteúdo Entendeu? Mas aqui eu vou publicar logo de cara Já para a gente não perder tempo Então vamos publicar o nosso vídeo Ok Nosso primeiro vídeo foi publicado aqui no canal Olha que legal Está vendo? Olha como que ficou legal O nosso primeiro vídeo Aqui ó 9 minutos e 26 Certo? E é o seguinte pessoal Vou dar algumas dicas agora Para a gente finalizar esse vídeo Sempre busque criar vídeos diariamente Então no primeiro mês pelo menos Coloque um vídeo por dia no seu canal Por quê? Porque quanto mais vídeos você colocar Mais relevante se torna o seu canal Entendeu? E outra coisa também Busque colocar vídeos de pelo menos uma hora Por quê? Porque isso aumenta a taxa de retenção do seu canal E a taxa de retenção do seu vídeo E essa é uma das principais métricas do YouTube Para você conseguir viralizar o seu canal Por quê? Porque o YouTube ele quer que as pessoas estejam dentro da plataforma Quanto mais pessoas estão dentro da plataforma Mais anúncios serão veiculados para essas pessoas E consequentemente o YouTube ganha mais dinheiro E você também, dono do canal Ganha mais dinheiro Então a taxa de retenção é uma das métricas mais importantes do YouTube Então obviamente a questão de você colocar o título correto As palavras-chave correta Dá mais relevância no seu vídeo Mas a taxa de retenção é a principal métrica Não tem jeito E outra dica também que eu dou para você E outra dica que eu vou dar para você também Uma dica bem importante Se você por acaso não tiver paciência de você aguardar o seu canal atingir as 4 mil horas Que são as necessárias para você conseguir monetizar no YouTube Além dessas 4 mil horas também é necessário que você tenha mil inscritos Você pode comprar um canal no YouTube Eu não recomendo essa prática Porém se você pesquisar muito bem sobre o nicho do seu canal Dá para você ter resultado muito rápido Você pode comprar um canal que já é monetizado Então tem esse site aqui que se chama Fameswap Aqui você consegue comprar canais do YouTube Então dependendo Você consegue até comprar canais que já estão sendo monetizados E assim você vai escolher um nicho de acordo com o seu canal E não perder tempo e já começar a ganhar dinheiro com esse canal Então essas são uma das principais dicas que eu vou dar para vocês hoje E outra coisa também No próximo vídeo eu vou ensinar para você do zero Como que você pode alcançar muito mais pessoas com o seu vídeo E assim viralizar muito mais rápido o seu canal Sem você precisar depender do algoritmo do YouTube Então vai ser um vídeo bem interessante e bem completo Só que para você receber esse conteúdo É necessário que você esteja inscrito no canal Então nos vemos no próximo vídeo Até mais Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau